Eu tenho uma palavra de vitória liberada para sempre sobre mim Mesmo quando tudo mostra estar perdido, eu sei que não é o meu fim É hoje o Senhor está contigo, amanhã Deus estará contigo Terça-feira Deus estará contigo No próximo domingo Deus estará contigo Daqui três anos Deus estará contigo Daqui dez anos Deus estará contigo E assim vai ser todos os dias da sua vida Acredite, Deus está contigo Posso ser ferido, mas nunca vencido Sou servo do Deus, indesputível Ele tem para mim um plano perfeito E vai se reverter tudo que não tem mais jeito Se Deus prometeu, Ele vai cumprir Acredite, acredite, acredite Acabou a enfermidade, acabou o desprezo, acabou a humilhação Acabou o tempo de guerra, acabou o tempo de luta Deus é contigo, e se Ele prometeu, pode esperar que Ele vai cumprir Eu tenho uma palavra de vitória Liberada para sempre sobre mim Mesmo quando tudo mostra estar perdido Eu sei que não é o meu fim Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga Hoje é tempo de recomeçar Aquilo que está paralisado Aquilo que o diabo colocou Como pedra de tropeço Como desânimo Deus está mandando eu dizer Hoje é tempo de recomeço Na sua vida Posso ser ferido Mas nunca vencido Sou servo do Deus Indestrutível Ele tem para mim um plano perfeito E vai se reverter tudo que não tem mais jeito